Como alguém que cresceu e viveu durante 21 anos sobre a égide da truculência, das arbitrariedades, da violência e principalmente do terror e do medo criados pelo golpe militar de 1964, eu gostaria aqui de registrar o meu depoimento, não só como cientista, que vive diariamente da análise de fatos, números e dados, mas principalmente de um brasileiro. Um brasileiro que viu o país dos seus sonhos começar a sair do papel e começar a ser realizado nos últimos 13, 14 anos. Um país que começou pela primeira vez a apostar definitivamente na educação, na ciência e na tentativa de promover uma inclusão social que nunca antes havia sido feita no país e que atraiu a atenção de todo o planeta. O mundo inteiro já sabe, o mundo inteiro já está informado do que ocorre no Brasil e da tentativa de se remover uma presidenta sem a legitimidade das urnas, mas através de um processo que combina múltiplas formas e múltiplas linhas de batalhas simultâneas, que se iniciou na noite do anúncio dos resultados das eleições presidenciais de 2014. Gostaria de finalizar com uma mensagem singela à senhora presidenta da República Dilma Rousseff, a mensagem de um brasileiro que ama o Brasil, que cresceu numa ditadura e que viu seu país sair dessas trevas para se transformar num exemplo para todo mundo. Senhora presidenta, resista. Resista, porque a senhora não está sozinha. Existem milhões de brasileiros dispostos a defender a democracia e o Estado de Direito arduamente conquistados durante o processo de redemocratização brasileira. Resista, senhora presidenta. Não só pela senhora, pelo seu mandato legitimamente conquistado, mas por todos esses brasileiros e principalmente pelo princípio que no Brasil golpes são coisas do passado e jamais poderão ser aceitas no presente ou no futuro. Porque nós temos nesse instante a responsabilidade com os nossos filhos, os nossos netos e brasileiros que ainda hão de nascer de manter essa democracia, ampliá-la e lutar com todas as nossas forças para que as trevas que nós todos vivemos durante 21 anos jamais retornem à vida nacional. Então, vamos lá.